MÚSICA MÚSICA Ok pra você ligado comigo no canal 14 TV Aralcária, Sintonia 14 2016, hoje na Casa Cobes, nós vamos conversar aqui com a Paula, ela que é a coordenadora aqui desse projeto Idade Boa, que está acontecendo hoje, é o primeiro do mês, é o primeiro do ano, Paula, boa tarde. Boa tarde, hoje é o primeiro do ano, né? E a gente estava vendo aqui a empolgação desse pessoal com todo esse calor, todo mundo vem pra dançar mesmo. Vem pra dançar, pra se divertir, pra tomar um bom chimarrão, pra passar uma tarde bem descontraída com a gente. Está mais que comprovado que essa é a melhor idade, onde as pessoas já viveram, passaram por vários problemas e hoje curtem a vida, vem dançar, rever amigos. Exatamente, aqui é um espaço reservado pra eles saírem da rotina, virem se divertir, receber os amigos, né? Enfim, passar uma tarde bem agradável. Me conta uma coisa, Paula, como que funciona esse projeto? O pessoal paga um valor de entrada ou vocês fazem um convite, a comunidade vem, como que funciona? É, eles dão uma doação mínima de dois reais só pra gente poder pagar os músicos, né? E ajuda a gente a manter o projeto. Certo. Durante o evento, durante a tarde, vocês também têm, vamos dizer, tem a parte da cantina, tem salgadinhos pra vender aqui, como que é? Sim, daí a gente oferece refrigerante, né? Salgadinhos. Agora, pra esse ano, a gente quer fazer os aniversários do mês, comemorando com eles, né? Vamos fazer uma série de atividades. Muito bacana esse projeto. A Paula, que é a coordenadora. E a gente tá vendo aqui que são várias as idades também, né? Não é só a idade boa, tem muitos jovens também aí, junto aí, acompanhando, né? Sim, é verdade. A idade boa não restringe só as pessoas de mais idade, mas sim todas aquelas que querem ter uma recriação sadia. Então, pra quem está nos assistindo, é toda quarta-feira a partir de que horário, Paula? A partir das 13 horas até as 17 da tarde. Então, toda quarta-feira, das 13 às 17 horas, projeto Idade Boa, de portas abertas aqui. De portas abertas. E a gente aproveita a oportunidade e convida a todo mundo que queira vir se divertir conosco. É, senhoras e senhores. Sintonia 14, aqui no projeto Idade Boa. Vamos aproveitar pra conversar com esse senhor aqui. Como que é seu nome? Christopher. Seu Christopher. O senhor hoje aqui, projeto Idade Boa, voltando. E o senhor, eu tô vendo que dançou até agora todas as moadonas aí. Quando o senhor era gurisote, dançava muito, começou a dançar depois? Eu dançava quando era jovem também. Já participou de muito baile? Ah, já. Me criei dançando. Se criou dançando? Criei. E hoje vai ficar até o final e até as 17 horas da tarde. É a hora que parar. Até a hora que o gaiteiro estiver tocando, continua. Tamo aí. Quantos anos o senhor tem, seu Christopher? 69. 69. Mas tá na Idade Boa ainda? Tá. Tem chão ainda, né? Tem, tem. Tem muita lenha pra gastar. Tem, tem muita lenha. Obrigado, seu Christopher. Tá aí, 69 anos e dançando aí. E já tá tirando aqui mais uma pra dançar aqui. Olha aí, ó. É isso aí. 69 anos. Conversar com a senhora. Deixa eu passar aqui. Como que é seu nome? Meu, Zé. Olha que eu me conta uma coisa. Faz muito tempo que a senhora dança ou não? Não. Começou agora? Não comecei, não. Ela tá visitando. Ah, tá. E a senhora é companheira dela? Vem junto ou não? Não, eu não conhecia. Tô conhecendo ela aqui agora. Ela é de Mato Grosso, eu acho. É que é do Mato Grosso, ela. Ah, é do Mato Grosso? Mato Grosso. E daí veio do Mato Grosso só pra curtir hoje aqui? Mato Grosso, sul. Sul, sul, né? Olha só, gente. Mato Grosso. E a senhora? Como que é seu nome? Coralina. A senhora dança desde pequena ou começou de um tempo pra cá? Desde pequena. Desde pequena. Sempre gostou dos bailão? Sempre gostei. Pra dançar não tem idade, né? Não, não tem. E é bom. O bom é estar se movimentando, dançando e vendo os amigos. Tá certo, obrigado. Vamos aqui do outro lado aqui. A senhora. A senhora chegou agora aqui? Cheguei agora. Vai ficar até o final dançando? Olha, eu não posso dançar muito, mas vou ficar até o final. Eu sou mãe do Gaiteiro. A senhora é mãe do Rosalino? Sim. Ah, esqueci. E o Rosalino desde pequeno tocava gaita ou é permitido? Oito anos. Desde oito anos? Desde oito anos ele toca. E como é que foi? Ele aprendeu? Foi um dom que ele tem ou ele entrou no mais... Dom que ele tem. Eu comprei uma gaitinha de boca pro irmão dele que queria. E o irmão não tocou. Ele que pegou e tocou. Então eu fui trocando oito baixo, trinta e dois, até que chegou na cento e vinte. Vendia mendoim, vendia porco gordo pra comprar gaita pra ele. E ele tocou, sempre tocando. Então hoje pra senhora tá vendo ele tocando, fazendo esse trabalho que ele faz, é um orgulho. Muito grande. Eu agradeço a Deus todos os dias. Do jeito que eu vi ele morto. E Deus me devolveu ele pra ele dar... É a felicidade da família a ele. Bom gente, Sintonia 14 continua aqui na Casa Culpe com o projeto Idade Boa. Mas agora é o seguinte, não é sempre que a gente tem a oportunidade de conversar com ele, porque é um cara que corre pra lá, corre pra cá. Mas ó, ele faz... Rádio Car. Esses dias ele postou no Face dele lá que até vida de mudanceiro não era fácil. Até mudança o homem tava fazendo. Entendeu? Você tem ideia de quem eu tô falando? Não sabe ainda? Bom, ele já foi candidato a vereador. Não sabe? Bom, ele tem uma voz que devia, não sei porquê não estar, mas devia estar nos meios de comunicação. O cara manja do assunto. Ainda não descobriu quem que é? Bom, ele é um gaiteiro. Um gaiteiro chucro. Nós vamos conversar aqui com o Rosalino. Como é que você tá, Rosalino? Tudo bom, cara? Tudo tranquilo? Tudo bom, Severino? Tudo bom aos ouvintes aí, que dão audiência no teu programa aí. Boa tarde. Estamos aqui, peleando com a vida aí, né? Trabalhando, né, Rosalino? Com certeza. Quero fazer um convite a todos, pessoal que tem idade boa, né? Idade boa é desde que você nasce até quando você morre, né? Enquanto você tá vivo, você tem idade boa. Eu vivo assim. Então quero convidar todo mundo aqui na Obra Coping. Todas as quartas-feiras a gente tá aqui. Chimarrão, gaita, cantoria. A gente reza também pra pedir ao Patrão Velho do Céu que dê vida boa pra gente. Então venha pra cá se divertir com a gente toda tarde, hein? Nas quartas-feiras estamos aqui das 13h até as 15h da tarde. Olha só que maravilha. Eu conversava com a Paula, ela me explicava sobre esse projeto. Gente, o Rosalino tá aqui também fazendo a parte dele como todo cidadão deveria fazer. Ela me explicou ali, né, Rosalino? Tem uma caixinha na entrada que o pessoal dá uma colaboração, contribui ali pra poder pagar as custas aqui. Mas o que vem é bem-vindo, mas ele está fazendo a parte dele, se doando para um projeto aí e trazendo alegria pra muita gente, né, Rosalino? Com certeza. Como você falou no início, eu sou uma pessoa assim que eu faço um mil e uma utilidades, mil e umas coisas. Então, e uma das coisas que Deus me deu foi o talento de ser artista, né? Apesar de eu não viver de música, mas eu gosto de tocar. Então eu me dou um pouco aqui pra Oba Copa, essas pessoas que gostam de música. E vem pra cá cantar com a gente, dançar. E é bom, faz bem pra alma, faz bem pro ego. A gente fica bem, vive bem quando você faz com amor pras outras pessoas também. Agora eu tava vendo esses dias também, a gente falou que tantas as qualidades do Rosalino. E o basquete, como é que tá o basquete, Rosalino? Isso, a gente tem mais uma atividade que é o basquete sobre rodas. A gente joga basquete em cadeira de rodas. Estamos de férias, agora a gente retorna em fevereiro. E vamos tentar esse ano agora, que temos aí o ano inteiro pra gente trabalhar, tentar manter a forma física aí pra gente conseguir buscar ranking melhor no campeonato paranaense de basquete sobre rodas. Também praticamos esporte. Olha só que maravilha. Ou seja, o Rosalino faz de tudo, né? Ou seja, todo cidadão devia fazer isso, né, Rosalino? Agora é o seguinte, eu pergunto pra você, nós estamos em 2016, Rosalino. Eu gosto de falar desse assunto com você, porque você é um cara que é daqui da terra, conhece as dificuldades da nossa cidade, da região e de todo mundo. Projeto Rosalino 2016. Você vem pra vereadora esse ano, Rosalino? Você é uma pessoa que, é claro, a gente sabe que tem um ideal igual a todos nós. O que a sua visão hoje política, o que Guarapuava precisa e o que você poderia fazer se eleito fosse, Rosalino? Olha, na questão política, eu diria o seguinte, eu como cidadão guarapuavano, continuo sendo político, continuo eleitor, continuo votando, mas decepcionado com os políticos. Então eu, infelizmente, não vou dizer que estou pendurando o chuteiro, mas no jeito que está hoje a situação política do país, do nosso estado, até mesmo de Guarapuava, eu acredito que não deva concorrer a eleições nenhuma, porque sei que é difícil você ser eleito no sistema que a gente vive hoje, comprando voto. Eu não compro voto, faço uma campanha limpa, então sei que nunca vou me eleger, a não ser que mude o sistema político do Brasil. Sei que não vai mudar agora, vai demorar um bom tempo, então por isso eu nem devo estar concorrendo. Mas devo estar participando. Politicamente a gente é ativo e sempre está aí dando a nossa crítica, o nosso parecer, e conversando com as pessoas, vendo o melhor caminho para Guarapuava, para o nosso Paraná e Brasil também. A senhora está só analisando aqui, não dançou ainda? Eu cheguei agora. Chegou agora? Chegou agora. Está vendo qual vai ser o melhor momento de dançar? Bom, está pouca gente, né? Está pouca gente, não sei se vai ter com quem dançar. O bom é quando tem mais gente dançando é melhor. É, porque está muito pouco, né? Fica mais animado e tem mais gente para tirar para dançar. Sim, claro. Está certo. Vamos ver com você aqui. Dançou muito até agora ou está só esperando? Não dançou ainda. Não dançou ainda? Não. Está só assistindo. Então está joia. Como que é o seu nome? Silene. Dani, vamos ver aqui. E vamos conversar com o senhor aqui, vem aqui. Desde a hora que a gente chegou aqui, eu vi que o senhor não parou de dançar. O negócio é dançar. O negócio é dançar aqui. É isso que eu gosto de dançar. O senhor gosta de dançar? Gosto de dançar. Eu me criei nesse negócio de pandango é comigo. O que Deus me deu, que era o melhor dançador. Eu dançava lá no Campinho do Simão, tinha baile para dançar. Dançava no Cruzeiro, no tempo do Famor Garcia. Fica toda essa ronandesa aqui de Carapá. Tudo me criei em salão de baile. Onde tinha um bailão, o senhor estava dançando? Onde tinha bailão, eu estava dançando. E não perdi. Amanhecia no baile, no outro dia. O que eu gostava é o negócio de pandango. E não cansa? Oi? Não cansa? Não cansa. É isso que eu gosto de dançar. Esse é o meu prazer, estar num salão de baile. Que a gente arruma amigo e amigo, né? Amigo para a gente conversar, todos os amigos. Até tem uma boa amizade, que eu gostei. E conta uma coisa. Eu estava vendo aqui, o senhor fazendo ali. Como que é essa? Eu vi que o senhor ia para lá. E marcava para cá. Faz aí para a gente ver. Como que é? Como que é o passe? Tem a minha música que eu participo no concurso de dança, né? Ah, do concurso de dança? Eu participo nesse concurso de dança. Ó, o Rosalino puxou o amado Batista agora? Aham. Musicão também, né? É, musicão. Com quantos anos o senhor está? Eu estou com 55 anos. 55? 55 anos. Tem muita lenha para queimar ainda? Tem muita lenha para queimar. Esse aqui, eu sou puro, eu sou puro, o teixeirinha, que eu gosto, a morte não marca a hora. Verdade. Isso que eu gosto. Isso é verdade. O senhor mora onde? Eu moro aqui, eu moro aqui em Garapuava. Em Garapuava, qual o bairro? O bairro Morro Alto, posto Mercadudinho ali. Tá certo. Até o Hotel Califórnio ali. Hotel Califórnio. Como que é o seu nome? É, Romir do Carvalho. Seu Romir do, muito obrigado. Vamos deixar o senhor dançar então aí, né, seu Romir do Carvalho? Obrigado, Galmete, por estar tentando. Um abraço, seu Romir do. Vamos conversar, o Rosalino acabou de contar o segredo aqui, o seu apelido aqui, é o lobisomem do pandeiro ou não? É o seguinte, eu sou conhecido mais pro baiano, né? Baiano. Eu lembro do programa do Gilson, mas eu participei, então eles colocaram o apelido de baiano. Baiano. Agora, eu como compus essa música de lobisomem, e também tem da lobisomem, inclusive até gravei, então o apelido pegou, né? O lobisomem é um lobisomem de brincadeira, uma brincadeira até que é gostosa, porque eu tenho a música que não existe lobisomem, né? Não existe lobisomem. Não existe lobisomem. O lobisomem é o homem que chega a roupa de cura pra pegar a mulher dos outros. Faz um pedacinho do lobisomem acompanhando o pandeiro pra nós ver. Vai lá. E não existe lobisomem. E não existe lobisomem. O lobisomem é o homem que veste roupa de couro pra pegar a mulher dos outros. Este cara tá afogado, vou amar um arapuca, vou pegar esse safado. Que se veste roupa de couro, se arrasta no couro o velho, usando até chucalho. E está arrastando o couro o velho, fazendo um barulhão pelo recanto da cidade. Eu sei pra onde que ele vai, vai encontrar com a mulher, lá no recanto da cidade. E não existe lobisomem. Então lobisomem não existe? Não existe lobisomem. Depois do Rosalino. O lobisomem é uma lenda, uma lenda até gostosa. Porque antigamente os caras, quando eles queriam ir atrás de uma mulher, um namoro diferente, particular. Ele arrastava couro o velho, aqueles matos lá, que era pra ninguém conhecer o rastro dele, né? Então o lobisomem é uma lenda. Uma lenda. Agora o Rosalino, ele fala assim, porque esse bicho deve virar lobisomem, viu? Tá na cara, né? Tá na cara. É, tá na cara. Porque o cara, quando ele fala que lobisomem, é porque ele vira lobisomem. Ele vira lobisomem. Você sabe como é que ele vira lobisomem, sabe? Não. É, sai por aí atrás da mulher dos outros. Vagabundo, né? Quanto tempo o baiano tocando? Quanto tempo lidando com o bandido? Faz muitos anos, muitos anos. Desde o Jadito? Desde o Jadito. Desde o Jadito. Desde o Jadito. Já teve o Rádio Difusório de Maceió. Já teve o Rio Grande do Sul acompanhando muito os gaiteiros, cantando junto com eles. Então eu, Paraná agora, já tenho vinte e poucos anos aqui já. E o pandeiro comigo. E que Deus dê vida longa pra você, que você continue tocando e alegrando. Obrigado, meu querido. Sinceramente, eu vou fazer isso. O melhor possível, para que as pessoas se sintam bem com minha presença. Muito obrigado pela presença de vocês. Muito bem, esse foi o Sintonia 14 de hoje. Diretamente aqui nesse projeto da Idade Boa. Essa idade que todos nós vamos chegar, né, Paula? Com certeza. Paula, faz o convite para quem estiver nos assistindo. Para que venha nas próximas vezes, todas as quartas-feiras que vocês estão aqui, passa o horário e os dias bem certinho aí. A gente está aqui todas as quartas-feiras, a partir das 13 horas da tarde, fazendo a alegria do pessoal aí. Toda quarta-feira, então, a partir da 1 até as 5, está todo mundo convidado para dançar. Todo mundo convidado para dançar e passar uma tarde bem agradável com a gente. Aí, gente, a Idade Boa. A Idade que todos nós vamos chegar e estamos esperando vocês aqui nesse lindo projeto. Paula, obrigado e tudo de bom para vocês aí, tá certo? Igualmente, obrigado. Valeu, gente? Idade Boa. Sintonia 14 de 2016 e o povo dançando. A Idade Boa. Música